FALANDO SÉRIO Com olhos de promessa Depois sorri Como quem nada quer Você não sabe Mas é que eu tenho cicatrizes Que a vida fez E tenho medo De fazer planos De tentar E sofrer outra vez Falando sério Eu não Queria ter você Por um programa E apenas Ser mais um Na sua cama Por uma noite Apenas E nada mais Falando sério Falando sério Entre nós dois Tinha que haver Mais sentimento Não quero Seu amor Por um momento E ter a vida inteira Pra me arrepender Tinha que Tinha que Seu amor Falando sério Amor sério Entre nós dois Tinha que Seu amor Seu amor Não quero Seu amor Não quero Não quero Seu amor Não quero Falando sério